Oi amores tudo bem prometi e voltei aqui com vocês para gente fazer o que usar a nossa babosa com mel já tô aqui com meu cabelo lavado com a toalha na cabeça nota bem líquido aqui eu tenho uma colher umas colheres de sobremesa do meu vamos dizer que óleo né que entre o óleo de coco com o óleo do abacate ó só que vai estar entrando só que eu não vou por tudo aí que eu tô achando que é demais aqui eu tenho um creme lama negra esse aqui ó eu comprei nessas lojas que vendem produtos para cabelo eu vou tá pondo aqui nesse potinho é uma duas três vou por três colheres do lama negra eu gosto de usar esse aqui ó olhem bem a marca né vai que eu ganho um presente dessa empresa só que não agora então eu nem falei nada para vocês eu já cheguei chegando né então que coisa então bem-vindos as loucurinhas da arroz e leite eu prometi que eu faria uma hidratação caseira usando a babosa porém começou cabeludo eu tenho muito cabelo eu quero tá fazendo mais coisa aqui com vocês e misture bem se você não tem de abacate não tem problema faça só com a babosa o mel e o creme capilar do teu gosto se você tem cabelo e claro não use o lama negra obviamente né use outro agora eu preciso limpar a minha colher aqui porque eu vou pegar eu só quero mostrar para vocês a consistência ó é um gel fininho e agora eu vou pôr a metade disso aqui e não vou por tudo não só a metade que vai escorrer pelas minhas gadeieiras e agora a gente vai mexer e mexer bem e depois eu vou levar vocês lá comigo não sei como é que eu vou fazer ainda para filmar mas hoje vocês vão ver e eu espero que vocês deixem muitos likes aí compartilhem as loucurinhas da rose leite aqui hidratando o cabelo sem gastar quase nada porque um potão desse de creme aí ó dá para muito tempo e isso não é condicionador é creme a falando nisso eu só lavei o meu cabelo com meu shampoo preto porque eu uso tudo preto só lavei enxaguei bem com água morna não se usa água pelando no cabelo porque senão você vai ter infecções da no teu corpo cabeludo você vai ter se borreia caspa não se lava o cabelo com água pelando tá pronto então eu vou preparar tudo lá no banheiro para que vocês vejam eu passando e já volto com você promessa dívida enxerguem a cara enxada da rose leite aqui ó eu não uso escova aquelas outras porque meu cabelo é ondulado então agride muito tá lavado penteado não pode cantar mas que coisa né que não pode cantar nada aqui está a nossa misturinha agora eu não vou usar luva nem nada que não precisa tá eu não vou usar pincel também eu vou fazendo assim com a mão mesmo a fazer uma meleca básica aqui na na pia mas não faz mal depois é só limpar e olha se você tem cabelo oleoso você pega só uma parte né e assim e bora lá nossa cheiro bom que fica com esse mel gente é porque depois tem que lavar o cabelo de novo né mas isso vai demorar misericórdia bom eu acho que vocês estão vendo aí né então é só arroz e leite mesmo né a saboeira fazendo hidratação caseira no cabelo né mas eu espero que vocês tenham consideração por mim e deixem muito joinha aí tá porque eu não vou pegar mico sozinha aqui não e coisa e passe bem nas pontas puxe bem agora não ouse vir para cá corra só um tempo para cima né mostrando o sovaco para vocês aí eita nós só arroz e leite meu imagina a sueli quando deve estar da risada a sueli vai fazer para cobrir os preto cobrir os brancos e já hidratando junto bom e essas atrizes famosas fazem não fazer uma frescurada só porque que nós não podemos fazer e lá vamos nós e mais eu vou passar em tudo e se é para hidratar eu vou me hidratar misericórdia passando até na casa aqui eu quero que ele fique bem melecado e bem cheinho e bota mais e agora eu fiz um cucuruto aqui ó bota aqui é um cucuruto eu ainda tô rouca né gente normal socorro e aí ó ó faz assim e pega os os vizinhos aqui debaixo e certo ai eu tenho grampo aqui na minha frente tem grampo de cabelo aqui atrás de vocês eu vou colocar umzinho só aqui e agora meu deus como um suja vai dar bem ó vou lavar minha mão já que estamos juntos aqui né ronzi 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 maluquinha de pedra temos essa já vou minha filha temos essa toquinha descartável eu já vou minha filha ela também lavou os cabelos só que eu não hidratei os dela tá espere aí agora temos essa toquinha de plástico meu deus do céu esses filhos não respeito mais os pais né já vou já vou estampar as orelha um pouquinho para vocês escutar alguma coisa aí algum ruído arrume um pouquinho aqui esperamos daqui 30 minutos 30 minutos ó o próprio calor da tua cabeça se você não tem uma toquinha descartável nem uma toquinha de plástico coloque um um paninho uma toalhinha e depois coloca uma sacolinha do mercado não tem problema tá aqui nós é chique no último como diz o ditado nós nascemos lindas mas não nascemos ricas né daqui meia hora eu volto daí eu mostro para vocês como é que está e vou lavar fechou já comi um pão com mortadela tomei um café com leite vou deixar essas toucas aqui porque dá para lavar dá para lavar e reutilizar tá bem morninho eu vou lá lavar e já volto aqui com vocês tá bom já volto vamos secar juntinhos vamos escovar só que não pronto já lavei não botei shampoo nem nada tá gente só enxaguei bem com água morna nessas toalhinhas mais velhas só para o meu cabelo tá porque senão mancha tudo olha seca um pouco tira o excesso de água eu não secaria com o secador mas é noite né depois a gente vai dormir o cabelo molhado não é legal né sem contar que fica uma foto de uma cabeça preta no travesseiro pronto fechou agora vamos passar o meu pente eu vou secar com o secador um pouco aí eu coloco uma musiquinha para vocês tá tina adora mesmo né tina daí então coloco uma musiquinha que é liberada né senão nós ia colocar menina veneno mesmo né tina nós estamos escutando menina veneno enquanto eu tô fazendo vídeo só risada né mas não tem problema somos felizes do jeito que somos e vocês estão aqui comigo tarde da noite lavando as madeixas olha só e eu rouca como eu tô não posso ficar com o cabelo molhado mas é cabelo nossa senhora é muito cabelo agora deu um nó aqui pronto saiu um nó depois é a faxina no banheiro para catar os cabelos vamos lá tirar o excesso da ponta ó sempre só apertando pronto opa deixa eu pôr a toalha aqui agora eu vou pôr no quente no começo só um pouquinho para vocês verem depois eu vou no médio tá opa ó Legenda Adriana Zanotto 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 Olhem o brilho que deu, o balanço que deu esse cabelo Espero que vocês tenham gostado Façam também Eu não preciso finalizar com nada aqui Porque o que ele ganhou esse cabelo hoje aqui foi ouro Foi presente do céu Fechou então Vamos fazer uma brincadeira Sete dias Eu sou muito brincalhona Então, amores Cabeleira limpa Brilhando Não tá bem seca ainda Vou acabar de secar Depois eu vou deixar a foto da belezura aqui Pra vocês verem Obrigada, meus amores Muitos likes aí Porque a Rosilete pagou o maior mico aqui hoje, tá? Que vocês vejam a menina bonitinha Menininha nova Fazendo aquelas coisas, aquelas maquiagens Mas não uma velha que nem eu, né? Fechou? Beijo no coração Muitos likes, como eu já falei Muitos compartilhamentos Comentem aí o que vocês acharam da loucurinha E até a próxima loucurinha capilar Da Rosilete Tchau, amores